Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale, principalmente com relação ao Deadpool. Já que hoje de manhã foi liberado os desafios da sétima semana dele, e completando os dois novos desafios, você finalmente consegue liberar na conta a própria skin do Deadpool. E eu sei que tem muitas pessoas reclamando que os desafios estão bugados, eles não estão aparecendo para serem resolvidos. Olhem só o que a Epic Games comentou sobre isso lá no Twitter. Estamos investigando problemas com o desafio do Deadpool da semana 7 não estar aparecendo para alguns jogadores. Então de fato, muitas contas estão bugadas, não está aparecendo os dois novos desafios para você pegar a skin do Deadpool, e a minha conta também está bugada, tá ligado? Eu não peguei a skin dele justamente por conta desse bug, e infelizmente até o momento aqui dessa gravação esse bug não foi corrigido pela Epic Games, o que resta mesmo é aguardar, espero que esse bug não seja corrigido o mais rápido possível. Interrompendo aqui rapidinho, mano, é que eles acabaram de falar mais uma vez sobre esse bug lá no Twitter. Olhem só o que eles escreveram alguns segundos atrás. Uma correção está sendo lançada para a semana 7 do desafio do Deadpool. Pode demorar um pouco para que fique disponível para todos, mas agradecemos pela paciência de vocês. Traremos uma atualização quando o desafio aparecer para todos os donos aí do passe de batalha. Ou seja, esse bug não foi 100% corrigido ainda, mas eu acredito que já nas próximas horas todo mundo já vai poder completar e finalmente conseguir a skin do Deadpool aí na conta. E como a skin do Deadpool foi liberada hoje às 11 horas da manhã, nesse mesmo horário a loja de itens atualizou e apareceu novos itens que fazem parte do conjunto do Deadpool. Só que quando a loja atualizou, aconteceu aquela animação que eu tinha mostrado recentemente no canal, onde o Deadpool, né, mesmo, aí fez a troca dos itens na loja, que eu achei uma parada simplesmente sensacional. Olhem só a animação que teve na loja hoje de manhã. Eu achei essa animação muito da hora, sinceramente, apesar dela ter sido bem curtinha até, foi uma parada bem diferenciada feita pela Epic e espero que no futuro eles façam isso mais vezes, não somente com a skin do Deadpool, né, já que não faz sentido de qualquer forma uma parada bem legal. E uma coisa muito engraçada dessa animação de hoje na loja é que ela bugou em vários dispositivos, principalmente aí no Nintendo Switch. Como dá pra ver na tela, teve um bug que ao invés de aparecer o Deadpool fazendo a animação, apareceu o Jonesy, tá ligado? Não foi um bug, né, tão ruim assim, na verdade, foi bem engraçado até. E logo depois dessa animação, né, como eu falei antes, lançou na loja os novos itens do conjunto do Deadpool, todos eles aí da raridade da Marvel. A sua Azadelta chamada Dragon Cornyo, que custa 1.500 V-Bucks, uma Azadelta super maneira e uma parada muito bacana é que eu já tinha comentado no canal um tempo atrás uma teoria de que, de fato, essa seria a Azadelta dele, já que num spray na pressa da Deadpool montada em cima de um unicórnio, tá ligado? Então essa teoria foi confirmada realmente hoje. E uma parada legal do item também é que você realmente fica em cima da Azadelta montada no unicórnio, assim, né, como a Azadelta de bomba atômica da Tenetina desse passe de batalha. Também lançou a picareta do conjunto, a picareta duplas, chamada Marretas Carnudas, que custa 800 V-Bucks, e dois novos gestos foram lançados, o gesto Demortinha, que custa 500 V-Bucks, que você fica em cima de uma lambreta, achei um negócio simplesmente da hora demais, e também o gesto chamado Chimichanga, que custa 300 V-Bucks, que você prepara uma Chimichanga aí dentro do micro-ondas. E também foi colocado na loja a opção para você comprar o pacotão que contém esses quatro novos itens, custando 2 mil V-Bucks, assim você ganha 900 V-Bucks de desconto, então se você gostou dos quatro itens, com certeza, vale a pena você comprar o pacotão. E se você quiser comprar qualquer novo item na loja me apoiando, eu ia ficar muito feliz, de verdade mesmo, se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoia o Criador da Loja, não custa nada pra você, né, mas é claro, você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta, com certeza vai ajudar demais essa pessoa. E galera, hoje com a chegada oficial do Deadpool no jogo, né, como todo mundo já estava esperando, algumas coisas mudaram no mapa por conta dele. Por exemplo, a mudança do estilo do ônibus de batalha, agora o ônibus está com essa aparência aí, que eu achei muito da hora, e também a mudança do estilo aí do drop aéreo. Agora o Deadpool segurando uma Chimichanga, é um negócio muito insano também. E claro, né, como eu já tinha comentado no canal, o Deadpool hoje chegou dominando o Yacht, o Yacht agora não pertence mais ao Meauslo, pertence totalmente ao Deadpool, e uma coisa da hora que eu também achei que eles fizeram, é que quando você abre o minimapa, lá em cima aparece um desenho muito tosco, no lugar do Yacht, um negócio bem engraçado feito pela Epic, e também se você visitar o Yacht pela primeira vez agora na partida, você consegue essa música gratuita na sua conta, chamada Remix Estilo Livre, então digamos, né, que é um presente aí do Deadpool, para todo mundo que visitar a sua festa lá no Yacht. E o Yacht, né, claro, né, está todo enfeitado com coisas aí do Deadpool, vários quadros dele, né, coisas bem engraçadas, é óbvio, né, já que o Deadpool é um personagem bem engraçado, e também você encontra o Deadpool por lá, que é um próprio chefão, que se encontra na partida. E quando você mata o Deadpool, né, assim como qualquer outro agente que tem no mapa, você consegue a sua arma mítica, que no caso, são suas pistolas duplas. E um negócio muito interessante dessa arma, é que o Precipica galera não gostou tanto dela, já que ela não é tão potente assim, né, como as outras armas míticas, só que muitas pessoas não perceberam que essa arma tem uma habilidade especial, ela regenera sua vida ao escuro, quando você dá dano nos oponentes com ela. Então, apesar dela não ser tão potente, né, como as outras armas míticas, ela pode dar mais vida ao escuro pra você, quando você acerta os oponentes, utilizando ela é uma parada bem importante, com certeza, dessa arma lançada hoje aí no jogo. E tipo assim, né, ficou aquela dúvida no ar, onde que foi parar o Miausculo? Já que hoje o Deadpool, né, chegou dominando o Iate, o Miausculo foi pra qual local do mapa? Mano, sinceramente, essa foi a notícia de longe mais triste pra mim dessa temporada. O Miausculo, ele está agora, lá na fábrica de caixas, exatamente. Como dá pra ver no vídeo de fundo, o Miausculo, ele fica ao redor da fábrica de caixas, digamos que como guarda de lá, tá ligado? E ele fica chorando de vez em quando, tadinho do Miausculo, deu muita pena dele mesmo. Hoje chegou muitas coisas da hora no game, mas pelo jeito o Miausculo foi o único que não gostou dessas novidades, com a chegada aí do Deadpool no mapa, Deadpool expulsou ele aí para a fábrica de caixas. E uma coisa interessante, é que o Miausculo ainda tem a sua arma mítica, que é o Rifle de Assalto Pesado Mítico. E uma coisa da hora, é que não tem os capangas na fábrica de caixas. Ou seja, pra você conseguir a arma mítica do Miausculo agora, é muito mais fácil do que antes, já que não tem mais os capangas por ali, tá ligado? E quando você matar ele, você também consegue ainda, o cartão de acesso ao cofre do iate. Só que eu não sei por que isso está acontecendo, já que o iate, né, fica muito longe aí da fábrica de caixas, então nem vale a pena você segurar esse cartão do cofre do iate, já que fica muito longe mesmo, aí da fábrica de caixas, né? De qualquer forma, né, coitadinho do Miausculo. Todo mundo comenta aí, hashtag coitado do Miausculo, porque hoje ele foi expulso do iate, né, coitadinho dele mesmo. E muita gente está comentando por que o Miausculo está com a sua versão da sombra. E, mano, ele está com a versão da sombra justamente porque ele foi liberado na semana passada, estilo sombra e espectro, e o estilo da sombra foi o mais escolhido pela comunidade, assim como o Brutus, né, lá na gruta aparece ele com o estilo da sombra, agora o Miausculo está com o estilo da sombra dentro do mapa também, ok? E só pra encerrar aqui o assunto sobre o Deadpool, Deadpool, como eu já tinha comentado no canal, possivelmente ia ter um trailer, né, em dedicação ao Deadpool, já que muitos trailers foram feitos ultimamente pro lançamento do pacote do Banana, do pacote das Lendas Gloop, e hoje não foi diferente, eles fizeram um trailer que também ficou muito sensacional pro lançamento aí da skin do Deadpool, olhem só esse trailer feito pela Epic. Deadpool, por favor, se apresentar ao comando. Deadpool, por favor, se apresentar ao comando. Eu não sei vocês, mas eu gosto demais desses trailers que a Epic faz, eu acho que a Epic manda muito bem nessas animações, tá ligado? Então deixem embaixo nos comentários, se você também gostou desse trailer aí ou não. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui, não tem nada a ver com o Deadpool, mas eu achei um vídeo muito engraçado que foi postado lá no Reddit, pelo usuário chamado Jelly, que ele mostra porque você não deve usar a plataforma de amortecimento dentro de um posto de gasolina. Se você fizer isso, você vai acabar morrendo, como mostra agora no vídeo, olhem só. Como deu pra ver, manos, então fica avisado, né, para vocês não utilizarem a plataforma de amortecimento num posto de gasolina, senão você morre instantaneamente, mesmo com 200 de vida. Só que o pessoal percebeu que, na verdade, isso pode ser utilizado como uma nova espécie de armadilha. Você pode colocar a plataforma de amortecimento no posto de gasolina, só que você não pula, né, senão você morre, claro, você deixa para um oponente pular. Então, se algum oponente, né, passa ali pelo caminho e aquele oponente bem curioso, ele pode acabar pulando e ele vai acabar morrendo por conta disso, ou seja, um novo tipo de armadilha que você pode fazer aí nas partidas também, né. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da skin do Deadpool que finalmente hoje foi liberado no game, se você gostou muito dela ou não, e também se você gostou das mudanças colocadas hoje no mapa, as mudanças lá no iate, no estilo do ônibus de batalha, no estilo do drop-air, eu quero saber as opiniões de vocês aí embaixo, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa aquele like maroto aí porque não custa nada e me ajuda muito e mande para os seus amigos que adoram saber das notícias e novidades, aquele seu amigo, né, que gosta muito da skin do Miausculo, caso ele não saiba, né, hoje, coitadinho do Miausculo, ele foi totalmente chutado lá do iate, agora ele está sozinho, né, ao redor da fábrica de caixas, ele está lá chorando sozinho, né, coitado dele, eu realmente senti muita pena, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!